Olá a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que parece um pouco óbvio, que é sobre o dinheiro no casamento. Como é que funciona o dinheiro num casal, basicamente? Como é que o casal trabalha com a mesma carteira? Agora, por que a gente vai falar sobre isso? Por que a gente vai falar sobre um assunto tão óbvio? Por que hoje em dia as coisas são diferentes? Eu vou falar com vocês aqui sobre como é que está o dinheiro do casal moderno. Sempre que aparece essa palavra aqui, ó, moderno, é porque tem algum problema, certo? Então, pois bem, vamos entender como é que está o dinheiro hoje, né, para o casal moderno do dia e da atualidade e como é que deveria ser. Então vamos lá. Para vocês entenderem o problema, eu peguei alguns trechos de alguns e-mails sobre a questão do homem moderno e o dinheiro no casal moderno. Sempre que aparece a palavra moderno é um problema. Então, olha só. Isso aqui é de uma moça dizendo o seguinte. De relacionamentos, eu namorei por cinco anos. Dos vinte e poucos aos vinte e poucos. Nessa época, nós nos batizamos e fizemos um curso de noivos na igreja. Nada do que era ensinado ou proposto no curso, ele concordava. Dizia que os filhos ficariam em creche com seis meses. Passou seis meses, creche, certo? Esse é o homem moderno tomando conta do seu maior patrimônio, certo? Pois bem. Que eu teria, então, que trabalhar e ajudar em todas as despesas da casa. O namorado, o noivo da moça falando para ela. Ok. Durante três anos, não tivemos relação íntima. Pois esperávamos o casamento. Mas ele sempre tentando e eu ficava cada vez com mais nojo dele. Certa vez eu disse que se ele queria tanto fazer isso, era para nós casarmos logo. Daí ele perguntou o seguinte. Se eu estava preparada para lavar, passar, fazer almoço e janta. Até aí, nenhum problema, certo? Trabalhar fora. Trabalhar fora e dividir todas as despesas da casa. Pois ele não se casaria enquanto eu não tivesse renda. Veja bem, o cara queria que a moça fizesse tudo o que a esposa faz, mas, além disso, tem que trabalhar fora e dividir todas as contas da casa. Ela tem que pagar metade da conta. Pois bem, olha só. Daí eu perguntei como seria caso eu ganhasse dois mil reais e ele ganhasse dez mil reais como engenheiro. E ele disse que se a conta de luz viesse cem reais, por exemplo, seria cinquenta reais para cada um. E que tudo o que tivesse de conta deveria ser dividido. E as tarefas somente eu faria. Ou seja, a mulher teria que fazer toda a tarefa da casa e ainda por cima teria que pagar metade das contas. Ok? Vai vendo. Perguntei o que seria feito com o restante do salário dele, porque ele vai ganhar mais, certo? E ele disse que o dinheiro dele seria para os seus hobbies. Uau! Esse é o homem moderno. Em um mês eu terminei esse namoro. Hoje eu trabalho ganhando dez mil reais e ele continua ganhando dois mil reais. Você está de brincadeira. Ok. Depois ela vai falar aqui sobre as características que ela quer de um homem de alto valor e tudo mais. Agora veja bem. Olha a ideia aqui do homem moderno falando com a mulher, certo? Ou seja, o casal moderno. Dá uma olhada nisso, o que você acha. Aí você vai falar, pô Afonso, isso é exceção. Não, tem um monte de texto falando sobre isso. Vou pegar mais um e meio para vocês verem. Vamos lá. É óbvio que todo mundo já percebeu que tem um problema aí. Ok. Então vamos seguindo. Esse aqui é outro e-mail. De uma moça que fez o curso de casamento que tem aqui no canal, na parte de membros acima do nível dois, certo? Nível dois e nível três. Então, pois bem. Olha só. Gostei que você falou sobre o homem pagar as contas. Ela está falando bem disso. Pois dividimos, ela e o marido, tudo, tudo, e se formos em um restaurante, eu tenho que pagar sozinha a minha conta e a dele. Senão ele não vai no restaurante. Ou seja, as contas da casa é dividida entre o casal, mas como o cara não gosta muito de ir em restaurante, ele acompanha ela, mas quem tem que pagar a conta é ela. Me sinto constrangido às vezes. Me pergunto que valor eu tenho. Se para ter algum lazer eu tenho que pagar tudo, puxa, eu não sou uma auxiliadora, eu sou uma provedora. Às vezes queria que ele pagasse só para eu me sentir bem, para sentir que eu tenho algum valor, que não está no preço da comida, mas no carinho de alguém que te faz um agrado. É óbvio, é óbvio, certo? Olha só. Ele disse que nunca me deixou voltar nada, mas muitas vezes me constrangeu no mercado ou na frente das pessoas. Eu queria ser visto acumulado mais fraco, mas parece que o meu valor está em apenas 50% das despesas domésticas que eu pago todos os meses. Ou seja, a mulher está lá todo mês pagando 50% da conta. É o casal moderno. Vai olhando. Fiquei sem trabalhar um período e foi humilhante. Não tinha nem como comprar absorvente no período menstrual. Se pedia para cuidar da casa, pois eu limpava, então ouvia dele que sujava para que eu pudesse ter o que fazer. Depois falava mal de mim para as vizinhas. Certo? Por favor, não divulgue meu nome. Pois bem. Então vamos lá, pessoal. Isso é absurdo, certo? Isso é absurdo. Isso é o casal moderno. Agora, o que é mais absurdo é o seguinte. Essas pessoas, no caso aqui, desse casal aqui especificamente, os dois são inscritos no meu canal, certo? Em tese sabem o que eu estou falando. E puxa vida, tem um problema desse tipo aqui é grave demais. E a gente vai entender um pouco sobre isso hoje. Então, o que eu vejo assim? Eu vejo o seguinte. Se o casal tem um projeto e o casal precisa economizar recurso financeiro, quem sabe disso é o marido. Eu não tenho nem o que falar sobre o assunto, certo? Se o casal tem um projeto bem definido, que é um projeto que vai ser bom para o casal, isso é uma coisa do marido. Agora, eu não vejo assim nada razoável a mulher pagar metade das contas. Eu não vejo como nada razoável. Quem tem que pagar as contas da casa é o marido, ponto. Ele é o provedor, certo? Ela é a auxiliadora. Quem tem que pagar a conta da casa é o marido. Se o marido recebe pouco e a mulher ajuda na casa, ajuda na renda, certo? Isso é normal também. Agora, quando ela ajuda na renda, tudo é uma carteira só. Não tem essa coisa de dividir conta. Você pode até falar o seguinte, ó, temos duas contas, por exemplo, dois funcionários públicos recebem duas contas diferentes e não tem conta conjunta. Pode acontecer, certo? Aí, no caso, olha, você paga essas contas, ó, tá acabando meu dinheiro aqui, eu vou precisar de recurso, você paga o resto das contas. Não tem problema, ou seja, é uma carteira só. Funciona, o casal tem que ter uma carteira que funcione como única. Não tem duas contas, não tem duas pessoas. A partir do momento que você tem um cara pagando 50%, uma mulher pagando 50%, você tem dois amigos dividindo uma casa. Você não tem marido e mulher, certo? Ou seja, você tem duas carteiras. Num casamento tem que ter uma carteira, uma carteira. Se não tem como ter uma conta conjunta, porque às vezes a pessoa tem que receber em contas diferentes, tudo bem, mas tem que funcionar como uma carteira só. O ideal é o casal ter uma conta conjunta, ok? Pois bem, ou seja, de novo, puxa vida, é desapontante, certo? O que acontece é o seguinte, pessoal. Deixa eu explicar o porquê tem essa tendência. Eu nunca vi isso na minha família, nunca vi, certo? Nunca vi isso na família da minha esposa. Basicamente, o meu pai ganhava o dinheiro, a minha mãe administrava ele pra colocar as coisas em casa. Na família da minha esposa, a mesma coisa. O meu sogro ganhava o dinheiro e a minha sogra fazia um bom serviço colocando as coisas em casa. É óbvio, certo? Ou seja, é uma carteira só. Os dois trabalham juntos. Não pode ter uma questão assim de bote salva-vidas. Ah, eu tô juntando dinheiro aqui, vai que dê problema. Tem um bote salva-vidas. Não tinha bote salva-vidas na arca de Noé, percebe? O casamento é a mesma coisa. Não tem como ter bote salva-vidas. Você entrou. Se você escolheu errado, você vai ter um problema. Pro resto da vida, ok? Pois bem, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de dinheiro. A questão de avareza, certo? E eu vou compartilhar com vocês aqui antes uma história, antes de falar sobre a avareza. Então é o seguinte, eu tô aqui com um livro e vou contar pra vocês uma história. É uma história ilustrativa, mas eu acho que é interessante. Então é o seguinte, ó. Diz o seguinte. Tinha um rapaz que tinha um talento enorme, ok? Uma mente muito boa. Ele era conhecido na cidade dele como uma pessoa brilhante. que teve a sorte de se casar com a filha de uma das famílias mais proeminentes da região, ok? Ok. Esse rapaz desenvolveu suas aptidões ao máximo. Estudou a Bíblia, a Torá, com perseverança. E, apesar de ter um nível elevado, nunca deixou de dedicar seu tempo, então, aos trabalhadores mais simples, ensinar as pessoas. Legal. Ok. Ninguém era igual a ele na cidade, com relação a projetos de caridade. Ele emprestava dinheiro aos pobres, ou os ajudava a conseguir empréstimos de outras fontes. Ele conseguia refeições para viúvas e órfãos. Rapidamente se tornou um líder público. Ok. Que todos amavam e admiravam. Até mesmo os líderes espirituais da geração falavam que ele era uma pessoa muito sábia. Ok. Mas o sábio tinha um pequeno defeito. Olha o defeito dele. Que era a esposa. A esposa era o pequeno defeito dele. Ela não o respeitava nem o admirava. Ao contrário, ela constantemente reclamava dele com um profundo desprezo. Muitas vezes o sábio chegava da rua, tarde e da noite, e encontrava a mulher dele amarga e brava, a ponto de explodir. Ele tentava ignorar esse lado desagradável da esposa. Ok. E a vida seguia. O sábio considerava as reclamações da mulher como resultado de seu caráter imperfeito. Caráter da mulher imperfeito. Ela obviamente não reconhecia os méritos dele. Um cara super inteligente que ajudava os outros. Ela sempre aborrecia com exigências insignificantes e acusações sem fundamentos. Ela sempre se esforçou... Ele sempre se esforçou para lhe dar o dinheiro de que precisava. Mas o fazia de má vontade. O casamento não passava de um tormento sem fim. Em vez de discutir com a mulher, ele preferia ficar distante. Ou seja, se afastando um pouco. Até mesmo no shabat e nas festas, ele tinha uma obrigação agendada como uma palestra para ensinar a Torá. Em vez de apodrecer em casa, ele preferiria, apodrecer entre aspas, ele preferiria fazer ações de caridade em vários lugares. A vida seguiu o seu curso e adivinha? Pá! Morreu. Uma hora todo mundo morre. E aí todo mundo imaginava o seguinte. Esse aí foi para o céu. Esse aí está lá em cima. O julgamento dele vai ser maravilhoso. Ok. Só que o que acontece? Chegou lá no céu e agora chega o julgamento dele. Ok. O julgamento começa. Os membros do tribunal passaram rapidamente por todas as coisas que ele fez de bom, de forma indiferente, como se não fosse nada. Quando chegaram ao final da lista, viram o assunto em negrito, sublinhado casamento. Seus semblantes mudaram de maneira assustadora. A fúria do juiz crescia à medida que ele contava o número de vezes que a esposa desse rapaz havia chorado. Os outros juízes se impressionaram com a medida do volume de suas lágrimas. Os promotores se aproximaram da bancada com fotos de sonograma do seu coração sangrando e partido. Pela humilhação que ela passou em insultos. Eles pediram para o chefe da segurança diminuir-se a luz do tribunal. E então projetaram um vídeo na tela com a esposa dele sozinha na mesa do shabat. Enquanto ninguém apreciava as suas comidas que ela tinha feito. Ok. O filme mostrou sua alma faminta. Nunca um obrigado. Nunca um presente. Nunca uma boa palavra. Era um exemplo gritante das prioridades trocadas do sábio. O juiz ignorou os títulos que ele recebia e disse o seguinte. Fulano, embora você tenha estudado bastante a Bíblia, você tenha feito muita caridade, você não completou sua tarefa. Você não retificou sua alma. Você foi egoísta, preocupado apenas consigo mesmo, com seu prestígio e sucesso. Todo seu aprendizado foi para o outro lado, dando forças para o mal do mundo. Seus atos de caridade não podem redimir seus pecados, pois a caridade começa em casa. Toda a caridade começa em casa. Se você vai fazer uma doação, você quer comprar alguma coisa, a primeira coisa que você vai comprar é para a sua casa. Certo? O primeiro lugar que você vai por dinheiro é na sua casa. O primeiro lugar que você vai por um elogio é na sua casa. Pois bem, se não há caridade dentro de casa, toda a caridade feita do lado de fora é incompleta. Você deveria ter direcionado sua paixão em primeiro lugar à sua esposa, pois ela literalmente era parte da sua própria carne. E aí vai. Agora não vou ler o resto da história. O ponto aqui é o seguinte. O ponto é, a esposa faz parte da nossa própria carne, da própria carne do marido. Certo? No livro de Sirac diz o seguinte. Que o homem que faz mal à sua própria carne, como ele terá condição de fazer bem à outra pessoa? Faz sentido, certo? Se o homem faz mal a si próprio, como ele terá condição de fazer bem à outra pessoa? Então, pois bem, a esposa é a própria carne do homem. Então, se um homem faz mal à sua esposa, ele faz mal para a sociedade inteira. Ele é o imprestável para a sociedade. Certo? Ele precisa corrigir isso. A esposa é onde a gente vai fazer o quê? A esposa, por ela ser mais frágil, obviamente, e o homem estar numa hierarquia maior, e a esposa ser um presente que o próprio criador entrega, a gente tem que tomar conta com o maior carinho possível. É óbvio isso. Então, quando a gente está falando de hierarquia, o homem, sim, toma as decisões, está acima da mulher na hierarquia. Mas, mesmo o homem que está acima, ele tem que cuidar da esposa com todo amor e carinho, porque no dia do nosso julgamento, vai estar lá contando quantas lágrimas nossa esposa derramou, vai estar contando lá o quanto a gente fez ela sofrer. E se nós não temos condições de fazer bem para a nossa própria casa, nós não temos condições de fazer bem para a sociedade inteira. Certo? Pois bem, dito isso, vamos lá. Olha só, isso aqui sobre a avareza, especificamente. O pessoal que não gosta de colocar dinheiro em casa é um avarento, é obviamente. Olha só essa parte. Marcos, capítulo 7, versículos de 20 a 23. E dizia, o que sai do homem, isto é, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, que é um pecado gravíssimo, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Agora, quando você vê na mesma lista de adultério, na mesma lista de prostituição, de homicídio, de furto, você vê a avareza, você começa a perceber que a avareza é grave demais. Certo? Ser pão duro é grave demais. Pois bem, não estou falando que às vezes você não precisa, às vezes, dar uma contida nas despesas para você montar um projeto. Não estou falando isso. Mas você deve, no caso, principalmente da questão da esposa, você não deve ser avarento de forma alguma. Agora, o avarento é avarento com todo mundo. Ele é uma característica. Muitas pessoas falam assim, o cara é econômico. Poxa. Vai vendo. Olha só. Todo avarento que eu conheço diz assim, eu sou econômico. Todo. Olha isso aqui. Provérbios 11, 24 e 25. Ou seja, a gente não pode nunca pensar que se a gente reter coisas, nós vamos ficar mais ricos. Não é assim que funciona. Ok? Vou te contar uma coisa para vocês. Quando eu estudava na USP, ainda na graduação, eu recebia uma bolsa de iniciação científica. Para começar a coisa de ciência e tudo mais. E eu recebia, se eu não me engano, era perto de 300 reais na época. 200 e pouco, 300. Ok? E o meu irmão também estudava no mesmo lugar que eu. Certo? E ele entrou depois. Porque ele era mais novo, obviamente. Ele entrou depois. Então ele não tinha a bolsa. Eu tinha. Então assim, uma das coisas que meu irmão uma vez falou para mim recentemente. Ele falou assim, você se lembra que enquanto eu não tive bolsa, você me dava metade da sua bolsa? E eu na verdade não me lembrava bem disso. Mas uma coisa que ele falou, e eu vejo hoje da mesma forma. Por que eu preciso de todo recurso se... Isso não faz sentido, você percebe? Se eu consigo dividir isso de alguma forma. Se eu consigo, principalmente para pessoas que estão próximas de mim. Por que eu vou reter? Não faz sentido. A gente precisa o que? A gente precisa saber distribuir o recurso fazendo as compras. Comprando roupa, comprando isso, comprando aquilo. E, obviamente, pagando as contas. Certo? Mas vamos lá, continuando aqui. Olha esse aqui. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só. Quem... A quem dê generosamente e vê aumentar sua riqueza. Eu sempre vejo isso. As pessoas que elas são mão aberta, certo? A mão continua aberta para receber. A pessoa que é mão fechada, não quer dar nada, o que acontece? A mão continua fechada e o dinheiro não entra lá dentro. Certo? Para o dinheiro entrar, você precisa abrir a mão. Aí você vai lá, entrega e, ao mesmo tempo, o dinheiro entra na sua mão. Certo? É ótimo. É um bom negócio. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retenham o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É óbvio. É óbvio. Mas vamos lá. Principalmente para quem pratica. Quando você começa a praticar isso, você vai perceber que é real. Continuando aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos... Tem um monte de pessoas. Todo mundo diz que é irmão, né? Todo mundo que acredita no Messias é irmão e assim vai. Aqueles que, se dizendo irmão, for devasso, que é o hormongo, certo? Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem com mais. Nem sente para comer com essa pessoa. Ok? Ou seja, de novo, aqui o avarento está junto com devasso, com idólatra, com todas as coisas ruins. Ou seja, avarento não é uma palavra positiva. Hoje em dia o pessoal tenta sempre disfarçar o avarento como assim... Ah, ele não é pão duro, não. É econômico. Pessoal, vamos lá. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, o quê? Alívio receberá. Pois bem, provérbios. E essa aqui é uma parte também importante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino do Criador? Não hão de herdar? Não é reis. Nem os devassos, que são os hormongo, Nem os idólatras, nem os adúteros, Adútero? Nossa. Uma hora a gente fala sobre os adúteros. Nem os efeminados, nem os sodomitas, Nem os ladrões, Nem os avarentos, Nem os bêbados, Nem os maldizentes, Nem os roubadores, Herdarão o reino do Criador. Ou seja, o avarento não está salvo. Certo? Agora, vamos lá. Vamos lá. O casamento é assim. O casamento significa exatamente isso aqui. Está junto. Certo? De mão dada. Não tem voto salva-vida no casamento. Você entrou, você escolheu. Escolha bem. Você escolheu, passou lá um ano analisando, etc. Conversou bastante. Gostou, tem uma boa vibração, vamos dizer assim. Gosta da pessoa, beleza. Você escolheu. Não tem voto salva-vidas. Ok? Eu sei que hoje é difícil, as leis não ajudam nada, mas não tem voto salva-vidas. Fundou, fundou. É para toda a vida. Certo? Ah, mas a mulher lá, pô, agora escolhi esse marido, esse marido aí é terrível, e etc. Que nem o marido da história aqui do livro. Certo? Marido, bom com os outros, mas com a esposa. Puxa vida. O cara lá, terrível. Pois bem. A esposa não tem jeito. Vai ter que conviver com o cara. Vai ter que encarar o problema. Agora, se o cara está fazendo mal para a esposa, ela está submissa a ele, ela está submissa? Se está submissa, ela está salva. Percebe? A Bíblia diz isso claramente. Cada um tem sua responsabilidade. Agora, se ela foi submissa a ele, e o cara foi um crápulo o tempo todo, ele vai ter problema, ele não vai estar salvo. Certo? Provavelmente não vai estar salvo. Agora, aqui no caso, eu acho que estou falando disso aqui, mas nesse caso aqui, os dois estão de mão dada. Os dois estão andando juntos. Os dois, provavelmente, espero eu, tenham uma só carteira. Certo? E é isso, pessoal. Agora, vamos lá. Esse assunto de uma só carteira, é um assunto que eu tratei no curso de casamento, que está disponível aqui no canal, para os membros nível 2 e acima de 2. Pois bem, olha só. Pessoal, vou parar um pouquinho, e a gente já continua. Ok, pessoal, continuando. Então, olha só. Para quem está na área de membros, tem o nível 1, todo mundo já sabe, certo? Custa R$5,00 por mês, e nesse nível 1, todo mundo acessa os vídeos que tem da quarta-feira, que ficam restritos aqui para os membros. Ok? Pois bem. E esses vídeos de quarta-feira aqui, eles vão, logo, logo, a gente vai mudar a frequência deles. Não vão ser semanais, provavelmente vão ser mensais, porque eu quero colocar outros vídeos menores durante a semana. Ok. Agora, então, tem aqui, ó, vários vídeos, várias horas de vídeos. Pois bem. E para quem está no nível 2, ou no nível 3, que custa acima de R$15,00, tem o curso de casamento, que tem lá um monte de aula. A aula 3.5, fala sobre carteiras separadas. Ok? Isso é um problema. Está na parte de problemas. Olha só, problemas. Parentes ou amigos, incluindo a sogra. É um problema. Sogra é um problema. Problema. Redes sociais. É um problema. É... Só a minha sogra, que é legal, ok? Mas tem muitas pessoas que têm sogras aí com problema. Vamos lá. 3.4, aqui, ó. Também, problema eventualmente grave. É questão de dinheiro. E tem aqui, ó, carteiras separadas. Isso é um problema. O casal muitas vezes não entende. Mas, ter carteiras separadas para fazer compras, para pagar contas, para tudo, é uma... É assim, é um destruidor de casamento. Não é positivo. Ok? Não é positivo. Então, assim, o que eu estou mostrando aqui hoje é, os casais modernos, eles têm essa tendência de separar as contas. Tem um motivo para isso. Porque, como tem leis hoje em dia que no divórcio pode dar vários problemas, muitos homens estão falando o seguinte, não, é melhor dividir as contas porque na hora do juiz dar o divórcio dá para alegar que a mulher pagava suas próprias contas e então isso reduz o valor da pensão. O problema, pessoal, é que a gente não pode casar imaginando o que vai acontecer num divórcio. A gente casa para não ter divórcio. A gente casa para sempre. Certo? Então, principalmente aqui, o pessoal que acredita na Bíblia não pode casar pensando em divórcio. É óbvio isso. Então, assim, ó. Carteiras separadas e apego ao dinheiro é igual catástrofe nos relacionamentos. Catástrofe. Vai ser destruído. Para quem acha o seguinte, ah, eu não vou pagar tal coisa. Ainda por cima é isso, né? Não vou pagar tal coisa porque eu vou economizar. A pessoa vai lá e é muquirana, né? A pessoa é pão duro. Ah, não vou gastar. Beleza. Aí tem um divórcio. Aí perde metade dos carros. Metade da casa, metade do dinheiro. Perde um monte de coisa. Perde muito mais do que aquele pouquinho ali que, poxa vida, não precisava ser um miserável, né? De segurar tanto. A não ser, de novo, que o homem tenha um projeto que seja importante para a família e tudo mais. Ele decida dessa forma. mas, poxa vida, a gente tem que sempre pensar do lado, sim, do lado mais fraco, no caso das esposas, né? E é isso, pessoal. Por hoje é isso. Então, só para finalizar, carteiras são juntas. Casamento é junto, pessoas são juntas, elas dormem, inclusive, na mesma cama, certo? Ou seja, juntos. E a carteira deve ser, então, juntas. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.